Para você que deseja empreender, eu trouxe uma dica. Seja parceiro do Grupo Favende e leve um polo para a sua cidade. Como nosso parceiro, você terá suporte total para o seu negócio e repasses com o maior percentual do mercado. Vem para a Favende, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.